Olha, eu cheguei aqui. Então, aqui sou de novo, com um novo exclusivo sempre na porta. Para vocês, que é marido, que é doido, que é da loura, e não aguento ficar mais aqui. Tem coisa aqui, um monte de desmolvo amanhecer, cenários meio quentes, que desceram. Eu estou muito feliz, o Dragão do Caracel, mas a gente não está acabando sendo bom. E não aguenta mais esse calor miserável. Agora, nós temos um novo exclusivo século de verão e século de olha só, da próxima vez, vamos ver esse camiseta da porta. E, é isso, olha só. A gente não sabe o que é doido. A gente não sabe o que é doido. É isso, olha aí. Eu me vou. Olha só o Alco! Olha que eu tomo o mago, eu já me senti destruído já.